Só um minuto, peraí, só um minuto, pode começar, primeiro compartimento, primeiro não sei, agora eu pegamos, tá maroto, eu vou projeitar os pessoal, peraí, ok, segundo, dia pessoal, dia pessoal e a mais, onde são vocês? Onde eles aparentam? Não, onde eles aparentam? Não, é só dois. É, vamos lá. Um pequeno furor aí para a gente ver o conteúdo. Dinheiro, né? Mante dinheiro. É, tá ok. Está ok. É, está materializado. É, está materializado. No envelope está timbrado de alguma coisa ou não, né? Não, vou já verificar Beleza Só o papel parado mesmo Pronto, tá ok Tá ok